Os artistas, antes das apresentações, eles podem falar um pouquinho do processo ou do seu histórico. A proposta é essa, é aproximar em vários sentidos. Ok? Obrigado pela presença de todos e divirtam-se. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Quer falar, gente? Quer falar? Não? Não? Bom, eu queria agradecer o convite, dizer que acredito muito nesse tipo de formato de festival, onde valoriza o processo, como o Renato falou, e tem toda uma preocupação com essa ideia de formação, de poder olhar, de poder conversar, de poder criar esse espaço. O Duit faz parte de uma conversa minha com o Jean, uma primeira conversa nesse trajeto que a gente faz sempre em Macaia e Rio, que parte de uma angústia, que eu acho que é a angústia de 99,9%, que é como sobreviver da dança, entre o limite entre desistir, seguir, desistir, seguir, esse processo de como lidar com isso diariamente, o dedo na ferida, as coisas que a gente ouve ao mesmo tempo que dá força, no outro dia desanima, e depois da força desanima, eu acho que todo mundo vivencia esse espaço. Bom, a gente podia conversar alguns minutos, mas eu não tenho esse direito, porque tem todo um processo. Vou estar ali fora no final, quem quiser conversar mais, para entender então como é recorrer a uma conversa e produzir, porque o uso do silêncio, que é diferente do uso de calar, a gente aí se confunde com silêncio, com não poder falar, teria que falar, o silêncio é uma escuta, é uma escuta interna. Então, esse é o processo, era fazer o Jean escutar-se, para a partir daí produzir outras possibilidades. Obrigado. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.